E aí pessoal, tudo certo? Agora eu vou corrigir com vocês a questão 13 do caderno amarelo de linguagens. Ali a gente tem um material, uma imagem, né, que possivelmente era de alguma campanha publicitária. Aí agora a gente vai analisar todos os elementos que tem nela e pensar um pouquinho nisso. Lá em cima a gente tem uma lixeira escrito úmido e diz o que provavelmente pode ir dentro desse lixo. Cascas e ossos, restos de comida, pó de café e chá, galhos e potas. Embaixo tem uma outra lixeira escrito seco e diz o seguinte ao lado, latas, papéis, plástico, vidro. Lá em cima, na direita está escrito plástico velho pode virar tecido novo. E daí a gente tem uma garrafa pet, embaixo dela tem um desenho do que parece um tecido, tem uma fita métrica, uma tesoura, uma linha e uma agulha. E embaixo diz o seguinte, garrafa pet vazia tem valor líquido e certo. Reciclada, vira tecido, madeira sintética ou plástico novo de novo. Separar o lixo facilita o trabalho dos catadores e aumenta o material aproveitado, principalmente se você limpar as embalagens por dentro, retirando toda a sujeira antes de descartá-las. Mude de atitude, assim você ajuda a gerar renda para quem precisa e poupa recursos naturais. Separe o lixo e acerte na lata. E na referência da imagem diz que ela estava num site chamado separeolixo.gov.br. Então é uma iniciativa governamental para que as pessoas separem o lixo adequadamente e assim tentando conscientizar que esse lixo pode voltar, ele não é um lixo necessariamente, né? Se a gente descartá-lo corretamente, ele pode voltar a ser utilizado. Então a gente pode reutilizar esses materiais. E o enunciado nos diz o seguinte, nessa campanha a principal estratégia para convencer o leitor a fazer a reciclagem do lixo é a utilização da linguagem não verbal como argumento par. Então vamos prestar bastante atenção ao nosso enunciado. A principal estratégia para convencer o leitor a reciclar é utilizar a linguagem não verbal. Então está nos dizendo que a gente tem que levar em conta para responder essa questão a linguagem não verbal. Então os nossos desenhos, o que não está escrito. Pensando nisso, que argumentos esses desenhos trazem para que as pessoas sejam convencidas a reciclar o lixo? Letra A, reaproveitamento de material? Perfeito. A gente tem a garrafa PET, a gente tem o tecido que se a gente ler o texto a gente vai entender que pode ser, a garrafa pode ser transformada em tecido, tem a tesoura, agulha, linha e mesmo que a gente só olhe sem ler, a gente pode entender que tem uma relação entre aqueles elementos. Então a letra A é perfeita. Letra B, facilidade na separação do lixo? Ali fala qual a melhor forma de separar o lixo, que a gente pode limpar esse lixo por dentro para que os catadores possam utilizar ele da melhor forma, mas isso não está na nossa linguagem não verbal. Por isso a gente descarta a letra B. Letra C, melhoria da condição do catador? A gente entende que se as pessoas começarem a separar o lixo corretamente, esses catadores sim podem melhorar a situação deles, porque eles vão ter um material mais adequado para trabalhar, mas isso não consta na nossa linguagem não verbal. Letra D, preservação de recursos naturais? Isso também não consta na nossa linguagem não verbal. Eu estou dando ênfase para o não verbal justamente por isso, porque muitas pessoas se confundem, se confundiram nessa questão, porque muitas alternativas elas são corretas se a gente apagar a palavrinha não verbal, tá? E por último a letra E, geração de renda para o trabalhador? Sim, existe essa geração de renda através da utilização desses materiais recicláveis, mas novamente isso não está na linguagem não verbal. Por isso a resposta correta da questão 13 é a letra A. O argumento de linguagem não verbal é de reaproveitamento de material. Certo? Espero que tenha ajudado vocês e para vocês continuarem acompanhando o nosso trabalho, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e ativar o sininho para receber todas as notificações. Até a próxima, tchau, tchau.